O caso foi nesta madrugada na lotérica da avenida Calógeras, próximo a Fernando Correia da Costa, região central de Campo Grande. Os bandidos invadiram o estabelecimento, provavelmente por um terreno que fica nos fundos da lotérica e depois tiveram acesso ao escritório onde estava o cofre. Através do imóvel vizinho eles conseguiram quebrar a parte da parede e através disso eles entraram no escritório. Levantamentos preliminares apontam que após arrombarem o cofre, os marginais furtaram grande quantia em dinheiro, cerca de 40 mil reais, mais uns 10 mil ainda em cheques. A polícia militar foi ao local. Os peritos recolheram vestígios que possam ajudar a identificar os autores. Inclusive, filmagens da lotérica também podem ser importantes na investigação, que será feita pela DEF. Fizemos a perícia de local, fizemos a perícia papiloscópica também para tentar levantar alguma digital do local. O proprietário também ficou de levantar as imagens da Câmara de Segurança para poder nos auxiliar na continuidade das investigações.